Música O corpo do cabeleireiro Francisco Roberto Leal da Silva, 45 anos, foi encontrado por um vizinho, estendido no chão do quarto. O crime aconteceu nesta vila de casas, localizada na rua São Silvestre, com a avenida Roberto Camelier, no Jurunas, em Belém. A vítima encontrava-se jogada no chão com diversos ferimentos provocados com arma branca, uma faca, uma faca de cozinha, golpes na cabeça, no pescoço, no rosto, inclusive nas pernas. Houve luta corporal, então nós vamos investigar, estamos iniciando a investigação para tentar elucidar esse crime. Acionados, remoção e perícia criminal estiveram no local. Os agentes tiveram que usar máscaras por causa do odor. Francisco estava morto há pelo menos 12 horas. Aparentemente, nada foi levado. A vítima morava sozinha e, como era do estado do Maranhão, não tinha nenhum parente na capital paraense. Dentro da casa dela foi encontrada a faca usada para fazer as inúmeras perfurações na face, no pescoço e nas pernas. A rua ficou tomada por curiosos, mas o primeiro empecilho da polícia foi o número reduzido de informações. A lei do silêncio sempre impera, mas contamos com a colaboração no decorrer das investigações. Quem puder ajudar a polícia, inclusive através do 181, o disco de denúncia. A informação é tratada de forma sigilosa e, muitas das vezes, conseguimos descobrir vários crimes, vários criminosos, através dessa ferramenta, dessa ajuda da população, através do 181. A história da população no decorrer das investigações.